A solidão vem, ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me conhecer de que isso vem de mim Pondo pensamentos de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que meu pai diz pra mim Pra mim Eu ouço a sua voz, Deus Eu ouço a sua voz, Deus Eu ouço a sua voz, Deus Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz, Deus Deus, eu ouço a sua voz, Deus, eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, eu sou teu Deus, te escondo em mim, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes, não, eu sou teu Deus, te escondo em mim. Amém.